O que é o Ricardo? Olá, senhor Ricardo. Olá. Opa, hoje tem garçom. Hoje tem reação. Hoje se autografa o DVD do Falcão ali em cima com a caneta. Beleza. Modulo Siri. Cinco minutos. Passa o que tiver de passar de vídeo que eu já estou indo. O Alfredo, você não quer lá dentro me ajudar com as panelas, não? Estou vendo o jogo. Qual é a ideia? Daí que é possível, Marlene. Estou vendo o jogo. Este time de amarelo é a seleção brasileira? Não, Marlene. É o time dos carteiros. Estão correndo assim para ele entregar o C10-10. Ah, eu já sei, já sei, já sei, já sei. Por que a gente não pega o povo e leva todo mundo para o sofazão, hein? Para o sofazão, majestade? A primeira vez que eu fui lá, eu fui engamado, né? Eu pensei que era uma loja de móveis. Agora é um negócio assim, familiar, não é? Não, baguça por baguça é melhor a gente que já tinha carne, não. Já se abaste, tem uma garrafa de whisky no nome dele e eu não vou te pegar. Eu pensei que tem que fazer alguma coisa que está muito parada, não é? Está mais parada do que o cadáver da Tonha Marreiro. Ainda não! Eu souberto Carreiro. Ah, é? Você foi o cadáver de qualquer um. É verdade. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Vocês foram incríveis, foram maravilhosos. A gente agradece muitíssimo e até a próxima. Tchau! Obrigado!